E vamo que vamo, terceira e última queda. Deixa eu fazer um negócio de aposta aí pra vocês. Oi, Giovana. Ah, mas não importa que é seguidor não, o dia que eu não tiver de bom humor aí eu... Dessa vez passa. Valeu, Giovana. Obrigado por seguir, viu? Deixa eu tirar a informação da guilda aqui da tela. Prontinho. Bora que bora. Qual o teu sonho, Giovana? Pessoal da Nel aqui, agora tem o Tornado e o Douglas. Time 2 Samuel, B4, GLR, MP40. O Ituki matou 10 na outra, jogou bem demais, hein? Etero Hayato? Ah, então... Eu gostaria de... Que tu realizasse ele, mas eu não tenho como te mandar. Mas assim, ó, a Fox tá caindo em... Campsite. O pessoal pediu pra ver onde eles iam cair. Vou focar novamente no pessoal da... Da Nel. Tão caindo em... Met House. Então assim, mas o que a gente faz, ô Giovana? Toda sexta, sábado e domingo, a gente faz salas valendo uma caixinha de arma. Sei que não é muita coisa, mas é o que o canal pode oferecer pro pessoal que segue a gente. Como assim? O cara está parado no ar. Aí agora ele teleportou e passou lá embaixo. Eita, bug, hein? Esse ficou gravado. Ó o Broly aqui também, voando no ar. Falei, Cassiano, beleza? Como é que você tá? Obrigado por seguir, viu? Ó, já tá tendo barulho de tiro aqui. Teve um time que... Minha última partida ranqueada, eu morri bem aí, mano. Deu bem dois caras e morri. Lembrando que é um X-treino, tá? Amanhã é live das três até as seis. Aí eu jogo o pessoal da live. E às nove da noite vai ter peneira da Daniel pra recrutamento, beleza? Lawani, parabéns por ter ganhado o diamantinho. E aí, oi? E aí? Tchau, tchau. Me passa teu ID pra eu te adicionar depois, Cassiano. Aí a gente joga na live de amanhã, pode ser? Salve, Michel. Acho que tem alguém perto deles aqui. O time 2 tá lá em Forge, tá meio longinho. O pessoal tá em... Tá brigada de incêndio nos bombeiros. O pessoal tá no Lumber Mill, o pessoal da Fox. E tá tendo troca ali, hein? Eita, deu muito dano na troca ali, hein? E lá vem o Zé Carrinho. Já tomou o gel, pulou. Deu dano. Tá indo pra troca. Perdeu muita vida. Tá curando com a Loki. Caiu um. O Fox tá de pé aqui, o RDN. Vai tentar erguer os companheiros ali. Vamos ver se ele vai conseguir. Conseguiram, conseguiram erguer. Acho que eles ganharam a troca ali, hein? E a granada tá indo. O RDN caiu novamente. Tomou ele uma granada. Não sei como é que não foi finalizado na granada ali ainda. Caiu o Broly. E tá feia a troca, hein? Acho que tá todo mundo caído agora, hein? Não, o RDN tá de pé ainda. Curando. Veio o cara à costa. Finalizou ele. E foi finalizado o time inteiro, cara. Apoiei a troca ali. Lembrando que depois vai ser publicado lá no meu outro... Canal. Quem quiser seguir lá depois. Só não posso falar porque a plataforma... A plataforma agora não permite mais que se fale. Mesmo o canal sendo meu. Acho que o Douglas caiu, mano. Ele tá paradão ali, ó. O carinha aqui joga bem pra caramba. Ele pegou 10 kills na outra. Já tá com 4 nessa. Olha, creio que sim. Creio que sim, porque ele fez 10 kills na partida anterior, mano. Eu só não acompanhei, eu dei mais foco pra Nel. Pro pessoal acompanhar como é que eles estão indo, né? Como eu sou streamer da Nel. Então eu foquei um pouco mais neles. Pra eles olharem a movimentação na hora da troca. E é treino também, né? Beleza, Cassiano? Já pego o teu... Já pego e te adiciono ali depois, beleza? E esse carro bonitão, hein? É cheio dos efeitos. Estiquei que mudar... Estiquei que mudar o... Barulho do motor, né? Desse carro é muito chato, velho. Time 6 com 3 jogadores. Tá indo pra Brasília. Pessoal da Nel ficou lá em Fields. Acho que tem alguém perto de Fields. Não. Time 2 chegando em Brasília. Dois carros. Já não basta um fazendo barulho. Dois. Pessoal do time 6 já tá em Brasília. Tem dois times em Brasília aqui, mano. O time 2 e o time 6 estão em Brasília. Logo vai ter troca. Adiciono sim. A guilda tá level 4. Mas ela tá passando por uma reformulação, Michel. Adiciono sim, Cassiano. Pode deixar no que eu terminar que eu te adiciono. Pegou um negócio aqui no meu dente. Xarope. Fala, Félix. E aí, mano? Pessoal, já tá chegando em Brasília. Ou seja, vai ter três times em Brasília. Já que vai começar a ter trocação, hein? O Douglas caiu mesmo, mano. Tá lá parado por um tempão. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Ô, vou. Já que tô indo. É a última queda, ô, Félix. Ô, amanhã vai ter peneira, Félix, da guilda. Se quiser participar, nove da noite. Eu vou transmitir, tá? Começou a troca. Tem um squad inteiro ali embaixo também. É, vai ser com menos. Então, eu já vou focar só quem dá. É um 4x3 porque o Douglas caiu. Demorou, demorou. O importante é estar aqui pra... Pra conversar. O pessoal pegou a troca do outro lado, ó. Eita, 93, 72. Deixou meadaço. Pegaram a kill lá embaixo, hein? Tomou pelo jeito um tiro de sniper ali, mano. O tornado tá indo pro rush. Valeu, Félix. Obrigado pelas varinhas mágicas aí. Espera só um pouquinho. Deixa eu pegar essa treta aqui. Depois eu vou no GLR. Deixa eu ver onde é que ele tá, na verdade. Ah, ele tá... Ele tá solo. Pegando a negativa lá. Boa, Gasper. Vai ganhar um likezinho. Tornado acho que tá mais perto deles ali pra tentar o rush. Deu uma rajada do MP40 e caiu. Aí deu ruim pra ele, hein? Gasper continua lá de cima. Agora a safe começa a empurrar, ó. Pessoal chamando a airdrop ali. Valeu, Michel. Obrigado por seguir, viu? Todo mundo pegando a negativa. O GLR tá... Tá na pontinha da safe ali pra ele passar por baixo. O problema é se ele pegar água, né? Se ele pegar água ali, dá ruim. Leva muito tempo pra atravessar. E se tiver alguém em cima... Ó, a safe, moço. Vai pra Narnia, beleza. Daqui a pouco eu vou pra Narnia também dormir. Já tá quase acabando aqui, então tá bem tranquilo. É bom que assim eu faço umas horinhas a mais. É mais tranquilo ficar telando, né? Eita, foi o time inteiro da Nel. Foi de base. Tomando o GL. O GL também tá tomando dano. Colocou o gel. Puxou a aparelinha. Vai tentar a troca ali com a 12 nova. Pulou no cara. Já pulou errado. Parece eu pulando, mano. Ih, não tem muita chance, velho. Tem muita gente nele. Deixa eu atualizar aqui, né? Ficou duas equipes agora vivas. É, isso mesmo. Ficou um 3x2 aqui, ó. Tô telando o Itu com seis kills. Derrubou mais dois, cara. Moleque joga demais, mano. Só no pezinho, ó. Tô telando o Itu com seis kills. Vai tentar tirar o gel lá que o cara colocou pra proteger. Vamos pegar do outro lado pra ver. Dele pistola de cura. E se pular do jeito que tá ali, vai cair, hein? Se eles tentarem rushar ou fazer qualquer coisa, vai dar muito ruim pra eles. Lembrando que é um 3x2, né? Dando dano ali pra tirar o... A safe deu aquela empurrada em todo mundo pra baixo. Matou mais um. Sete. E buiá. Eita, e sim, hein, bichão? Isso aí. Novamente o pessoal da BBS ali em primeiro. Pessoal da... Da Fox em sexto. O pessoal dessa vez em quarto da Nel. Com um abate. Caiu um player deles ainda, então ficou com um a menos. É isso aí. Deixa eu voltar pro lobby aqui. Vou adicionar quem pediu pra adicionar já. Lembrando, live amanhã às 3 horas, tá? Quem quiser acompanhar aí, tamo junto. Deixa eu pegar o ID de quem pediu ali. E aí